Olá, coleirinhas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal do YouTube. Meu nome é Dili Arca, eu sou sua instrutora de polidense online. E hoje eu vou passar pra vocês um combo que eu passo sempre nas minhas primeiras aulas. Lembrando que sempre vão ter o acompanhamento do profissional de polidense. Então, procurem a aula de perto de vocês. E caso você goste dessa aula, você goste da minha didática, você também pode ser minha aluna online. Lá no Back to Basics. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Pra você ser minha aluna online. Então, vem domingo que eu vou passar os movimentos. Três movimentos que eu faço em todas as minhas primeiras aulas aqui no Vigão Estúdio. Dentro da minha metodologia, dentro da minha didática, eu sempre prezo por ensinar combinações, sequências, desde a primeira aula. Eu sei que em outras metodologias vocês vão aprender movimentos mais isolados, mais pausados, subir minha barra, tirar fotos, fazer movimentos. O meu foco, dentro do trabalho que eu faço, nunca é simplesmente deixar vocês subirem e fazerem movimentos. Eu acho que a nossa evolução no pole não necessariamente é fazer movimentos mais difíceis. E sim, fazer sequências mais complexas. Coisas que exigem mais do nosso condicionamento, da nossa força, pra gente ter força de sustentação, exigem mais da nossa flexibilidade e da nossa coordenação motora. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje nessa aula. Então, eu vou passar pra vocês três movimentos e depois a gente vai conectar esses três movimentos juntos. Lembrando que antes de subir qualquer barra de polidência, é muito importante que você esteja alongado e aquecido. Então, solta bem esse ombro, solta bem esse pescoço, principalmente porque nesse combo a gente vai usar mais essa força do ombro. Então, aquece bem as costas, a escápula. Então, não negligenciem isso dentro dos seus treinos, ok? Alongar, aquecer é muito importante, a gente diz da gente subir na barra. Também eu vim aprender esses três movimentos que eu faço em todas as minhas primeiras aulas e que eles se conectam pra fazer um bumbinho lindo. Vocês vão gostar. Primeiro deles é o compasso. O que é um compasso? É um movimento que eu uso pra dar intenção de giro. Ele me ajuda a ganhar o momentum, que a gente chama. Ele me ajuda a desenhar o meu corpo ao redor da barra, que eu projete o meu corpo e ganhe velocidade pra gente girar. Só que aqui a gente vai fazer o compasso isolado. A gente ainda não vai girar com ele. Ainda. Então, eu tô lá na minha pegada básica. O que é minha pegada básica? Minha mão direita tá bem alta. Lá em cima eu não posso tá com esse braço frouxo. Não posso tá com esse cotovelo baixo, tem que tá com essa mão lá em cima. E, Júlia, onde tá a minha força? Porque, normalmente, a gente quer deixar esse braço aqui pra poder compensar no bíceps. Porque a gente quer fazer essa força aqui. A nossa força não vai tá no bíceps. A nossa força vai tá lá dentro da escápula. Aqui, ó. Eu quero ver esse encaixe. De puxar o corpo pra cima. Encaixa. Fecha a escápula lá dentro. Tá? Gente, a gente tem toda uma musculatura super complexa aqui na minha cintura escápular. Que é muito mais forte do que esse músculo. Muito mais forte, muito maior do que issozinho aqui. Ok? Então, transfere essa força pra sua coluna. Lá pra trás, pros seus costos. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor pra você pra evitar a lesão e pra te ajudar a sustentar. Show? Então, lá em cima. Encaixa esse ombro lá pra baixo. A outra mão vai mais ou menos na altura do meu umbigo aqui, ó. No nosso livro básico, essa mão aqui, ela tá aqui só por um motivo. É a mão que me ajuda a empurrar pra fora da barra. Então, esse braço também tem que estar ativo. Ele não pode estar solto. Ativo com esse braço. Vou começar o meu compasso com o passinho atrás. Por quê? Porque daqui eu gosto de pisar mais ou menos ao lado da linha da barra. Não posso pisar essa perna muito longe. Não posso pisar essa perna muito na frente. Senão, a gente perde o clima. Pisei bem ao ladinho da barra. Eu vou abrir a minha perna de fora. Bem grande. Desenhando um círculo ao redor da barra. Então, eu piso e abro a minha perna. E vou desenhar esse círculo ao redor da barra. Quando essa perna encontrar a outra, nesse momento aqui, ó. Você vai sentir a sua perna encostar na barra. Esse é o momento de tirar a outra perna. Então, eu vou encostar e eu vou tirar essa perna. Já cruzando ela por trás da outra. Certo? Então, vamos comigo mais uma vez. Pisei. Lancei essa perna. Pisou. E cruza a outra por trás. Tá? Que isso aqui vai fazer diferença para a nossa sequência. Um erro muito comum nesse movimento, no compasso, é eu jogar a cabeça para fora. Eu fazer isso aqui. Não façam isso. Tá? Não pendulem. Por quê? Quando eu jogo a minha cabeça para fora, eu estou jogando o peso desnecessário na minha mão. E quando eu volto, olha onde minha mão terminou. Super baixa. Tá? Então, mantém o corpo para a linha. Esse foi o meu passo. Teste aí na sua casa. O segundo movimento que a gente vai aprender é o piruete. Eu vou olhar. Vou deslumbrar esse movimento para ficar mais fácil. Tá? Vamos primeiro aprender o que acontece na minha cintura para cima. E depois a gente vai aprender o que acontece na minha cintura para baixo. Vou deslumbrar esse movimento. Estou lá na minha carreta básica. A gente já aprendeu. Eu vou olhar para o relógio da mão de cima. E eu vou colocar o relógio lá na barra. Na mão de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o relógio da mão de baixo. E eu vou botar essa mão pela frente da barra. Eu tenho a mão por trás. Outra mão pela frente. Aqui, eu vou passar a minha cabeça por dentro desse buraquinho que ficou na minha pedra. Vira, vira, vira. Vira força para subir essa mão de novo. Para ela pegar lá na pegada básica. Tá? Então, durante o movimento, eu faço essa força de esticar meu corpo. Para eu botar essa mão lá para cima. Porque senão, quando eu faço o piruete, a minha mão acaba terminando baixo também. Ok? Então, força para subir essa mão. Agora que a gente aprendeu o que eu faço com a mão, vamos aprender o que a gente faz com o pé. Meu pé vai cruzar um na frente do outro. Minha perna de fora, cruza pela perna da frente. Ok? Então, eu vou cruzar uma perna na frente. Agora, eu vou olhar lá no relógio. E eu vou olhar a outra no relógio. E eu vou deixar meu corpo girar sem tirar meu pé do chão. Meu pé mantém, 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 mantém. E aí, eu vou terminar com a outra perna na frente. Isso aqui é a nossa deixa para conectar o nosso próximo movimento. Então, vamos juntar agora o compasso com o piruete. Olha só. Eu vou pisar. Lancei o compasso. Tirei essa perna, ela cruza por trás. Então, eu já estou com a perna cruzada. Olha no relógio, olha no relógio. Passei lá por cima. Quer dificultar essa sequência, eu posso fazer isso tudo com uma mão só. Tanto o compasso quanto o piruete. Então, agora, não vou mais deixar a mão de baixo. Só a mão de cima da sustentação. Abre o compasso. Pisei. Cruzei. Piruete. Agora que a gente aprendeu os dois movimentos da sequência, a gente vai aprender o nosso terceiro movimento, que é o fireman. É o giro do bombeiro. Mais do que a gente vai aprender, tem uma coisa aqui que eu quero passar para vocês também. É um extra, um bônus. Que é o nosso jump 1. É o nosso primeiro seat na barra. Tudo que é seat, que eu chamo de seat, são movimentos que eu estou sentada na barra. Então, primeiro, a gente vai aprender esse jump 1. Normalmente, nas minhas primeiras aulas, eu passo o compasso junto com o seat, para vocês já entenderem a dinâmica. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Mãozinha mais uma vez na frente do meu rosto. Eu vou chegar ao meu quadril, um pouquinho à frente. E eu vou puxar a minha mão para cima. Vou fazer essa força de sustentação. Vou tirar meus pés do chão e vou encaixar lá dentro da minha virilha. Puxei, vou abraçar a perna lá na barra e eu vou apontar meu joelho para o chão. Aqui eu já estou sentadinha, vocês vão ver que a trava está toda dentro da minha virilha. Mão na frente do peito, mão na frente do peito. Eu posso fazer variações de uma da cabeça. Posso esticar uma perna, posso cruzar uma perna em cima da outra. Ok? Eu só não recomendo que vocês tirem uma mão, porque é mais difícil sustentar aqui. Para descer, eu deixo escorregar. Pézinho no chão e sobe o hormônio desenrolando. Para ficar bem bonito. Ok? A gente tem que aprender a entrar e a gente tem que aprender a sair. Outra coisa importante é que o que faz eu sustentar esse movimento é a minha pele. Então, eu preciso estar com um short mais curto ou um biquíni para eu conseguir fazer a trava com a perna mais de dentro. Qual o maior erro desse movimento? Eu estou aqui e eu trazer esse joelho para cima, passar o pé para o outro lado da barra. Olha o que acontece com o meu corpo. Eu automaticamente caio a perna quadrada. Então, o meu joelho tem que estar sempre apontando para o chão e o pé bem apontado lá para o bumbum. A gente força nessa posterior, ok? Para elevar a escala para o bumbum. Agora, a gente vai juntar o compasso com o fire. Lembra que eu falei que o compasso é o movimento que eu uso para dar para o curso nos meus giros? Então, agora a gente vai entrar no compasso e no meio do movimento eu vou virando de frente para a barra para abraçar a minha perna lá na barra. As duas abraçam para a gente fazer o fire dentro do girinho do bombeiro, tá? Uma coisa importante, aqui no giro eu não preciso trazer tão dentro da minha perna. Esse movimento pode ficar mais próximo do meu joelho, no meio mais da minha coxa. Então, eu vou pisar, vou abrir o compasso e eu vou trazer as duas pernas lá para baixo para descer. Pézinho no chão e vamos finalizar jogando o bumbum lá para trás. Pisou, lançou, pé para o bumbum, girou, 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 finaliza jogando no bumbum. Quanto mais de tudo vocês derem no compasso, mais esse giro vai rodar. Agora, vamos juntar esses três movimentos que a gente aprendeu. O compasso, o piruete e o fireman, certo? Compasso, pegada básica, preparei, pisei a perna de dentro e vou lançar a perna de fora. Lancei, juntei, cruzei a outra perna por trás. Olhei lá na mão, olhei lá na mão, subiu, 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 subiu. Agora, essa perna já está na frente. O que eu preciso fazer? Lançar a perna que está atrás. Então, vou abrir a perna que está atrás e já vou entrar no compasso para finalizar no giro do bombeiro. Vamos, essa sequência toda, mais uma vez. Mão lá em cima, pisei com o compasso, proquei, cruza por trás, girou a perna de trás e girou a perna. Seu meu bumbum. Quero que vocês tenham gostado dessa aula. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês receberem dicas, para vocês receberem outros treinos. E coisas que eu falo sobre a vida e sobre a polidência. Ok? Também me sigam lá nas outras redes sociais, lá no meu Instagram, no meu TikTok. E eu espero ver vocês em breve também lá dentro da minha plataforma Back to Basis. Porque eu quero que você seja minha aluna online. Eu prometo para você, até se você comprar uma barra em casa e quiser começar a treinar, a gente consegue fazer isso tudo online com aulas particulares também. Você sabe que estão contando comigo. E eu espero vocês para a próxima. Beijo!